Fala galera, com o Rafael Souza mais uma vez, hoje direto da casa dele, Balneário Camboriú. Ele que é carioca, já está há muitos anos radicado aqui. E vamos falar sobre o teu próximo compromisso no Power Fight, 29 de junho. Vai pegar um cara duro também aí, o curitibano Thiago Bell. Qual a expectativa para enfrentar ele na casa dele? Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo aí, da galera que está assistindo aí o vídeo, a galera que curta minhas lutas. Eu posso garantir que eu estou bem treinado, bem preparado. E, em hipótese alguma, me avalo o cara do Cedutufo, eu não sei. Eu sei do potencial dele, sei que ele é um bom atleta. E pode ter certeza que eu também vou estar aqui. Eu sei que eu sou um bom atleta também. Então, quem vai ganhar com isso vai ser o público, que vai ter uma ótima luta. Isso eu posso garantir. Fala para a gente como é que está o treinamento em Balneário aí, com a galera da Nitrix Fight Team e com o Zé Ferino, né? A galera agora remete bastante para o Zé Ferino por estar no UFC, né? Como é que está o treinamento? Porque ele tendo que estar em alto rendimento, toda a equipe tem que estar, né? Com certeza a ida do João para o UFC fortaleceu muito mais o treinamento da galera. Está todo mundo muito motivado com isso. O João já vem treinando com ele há bastante tempo, já estamos quase um ano treinando juntos. Então, porra, eu estou muito feliz com o treinamento, com toda a equipe. Estou feliz demais com essa luta que causaram para mim, que é uma luta importante para a minha carreira. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu tenho certeza absoluta que só quem vai ganhar com isso vai ser o público. Não é segredo para ninguém que o carro-chefe do Thiago Bell é a parte em pé, a trocação, né? Você vem fazendo um trabalho especial para isso. Fala para a gente esse detalhe da trocação. Eu sou ponta preta de Muay Thai, treino boxe. A minha última luta que eu fiz ali foi trocação, os três rounds de trocação. Então, essa parada aí, o cara é strike, sempre a mim não importa. Eu vou lá para fazer o MMA e aonde cair eu vou estar bem preparado. Não estou preocupado com a trocação dele, nem com a gente dizer, estou preocupado com o meu treinamento. Eu vou botar tudo o que eu treinei em jogo. E sobre lutar na casa dele, com a torcida dele, o Thiago Bell é um cara que tem uma galera que segue ele lá. Já lutou em Curitiba? Como é que é isso para você? Já lutei em Curitiba. Com certeza, a pressão é um pouco maior para mim, mas a pressão também é maior para ele, por ele ser da casa. Por ele ser da casa, ter vindo do Tuf aí. Mas isso aí não me abala, não. Eu sou profissional, ele também é. Então, a gente vai fazer uma luta ali profissional. Isso aí não interfere em nada, eu acho, hoje em dia na nossa carreira. Os curitibanos e a tua torcida em especial podem esperar, então, um show da tua parte. Para quem me conhece, já viu minhas lutas, sabe que eu vou, dou a minha vida, eu vou até a morte. Comigo não tem essa, não tem essa de eu me entregar. Eu posso estar com a cara detonada que eu vou até o final. Então, eu garanto que vai ser uma excelente, uma das melhores lutas que eu já fiz na minha vida. Rafa, e você que já lutou várias vezes na 8x4, era a tua categoria de origem, está baixando para 7x7 definitivo? 7x7 definitivo. Estou fazendo uma dieta aí, bem regrada, levando bem a sério tudo para o treinamento, para a dieta. E eu estou me sentindo bem nesse peso aí, então, eu vou me manter no 7x7, porque o nosso foco é que eu consiga chegar no patamar maior, no peso do 7x7. Como tem um atleta da tua equipe no UFC, como a gente acabou de falar, o João Zeferino. Você vai lutar com um cara aí que também está brigando por uma vaga lá, que é o Thiago Bell. Naturalmente, é o que você almeja também chegar no UFC? Com certeza. Eu participei da seletiva do curso também. A gente se encontrou lá, no Rio de Janeiro. A gente se encontrou lá, inclusive. Eu passei todos os testes, fiquei só na parte da entrevista, né? Na parte da entrevista, né? Então, porra, acho que ele teve a chance dele de poder entrar na casa. E eu encaro essa luta como a minha chance agora também. Então é isso aí. Rafael Souza, mais uma vez para o MMA Sul, faixa preta de jiu-jitsu. Falando aí da luta com o Thiago Bell, está pronto para tudo. Dia 29 de junho, então, para relembrar, Curitiba Power Fight. Uma boa sorte, então, Rafa. Valeu, galera. Obrigado aí. Pulsos.